Bom gente, galera Timbu, Dado Cavalcantes, novo treinador do Nauro, trabalhando demais nesse mês de dezembro na expectativa de montar um time. A minha pergunta para você é, Dado, você deve trabalhar o ano todo pegando grupos prontos. Montar, como é que é? É mais prazeroso ou não? Não, prazeroso não. É mais trabalhoso, a verdade é essa. Principalmente em primeiro semestre, né, que tem uma concorrência muito grande com outras competições, com outros estaduais, principalmente o Campeonato Paulista, que acho que é o principal concorrente nosso nessa empreitada. E o início de trabalho, quando se faz uma reformulação, traz várias dificuldades, né, além das contratações, existe também o encaixe, né, depois o segundo processo, que é o treinamento, a pré-temporada. E todo mundo que contrata, quem contrata mais, corre mais risco de errar. Essa é a verdade. A gente sabe que a realidade nossa é essa. Então é essa história ter muita cautela, né, ter muita tranquilidade para escolher bem. Às vezes a gente não consegue trazer as primeiras opções e ter um bom repertório de outros atletas para que a gente possa construir esse... Ô, Dado, e uma retrospectiva dessa temporada? Foi boa? Foi boa, foi positiva. Você começou em janeiro em que clube? Iniciei o ano, né, renovando com o Paysandu. A gente veio de um excelente campeonato da Série B do ano passado. Tivemos até boas perspectivas de acesso, acabou não acontecendo. Mas mantivemos uma base e o trabalho foi reiniciado esse ano com o êxito total, com 100% de aproveitamento. Com dois títulos conquistados, um campeonato estadual de forma invicta. O Paysandu, em toda a sua história, só conquistou sete vezes o campeonato invicto. E esse ano foi uma delas, né. Então, isso é para ficar registrado na história do clube. E, posteriormente, o título da Copa Verde, que era um sonho da equipe, né. Até então, esse campeonato deu a vaga ao clube da Sul-Americana. Essa vaga foi, como todos já sabem, ela foi repassada para outras equipes. Assim como Santa Cruz também perdeu a vaga, o Paysandu também perdeu a vaga da classificação na Sul-Americana. Mas a conquista veio, né. O troféu está na Curuzu, está na sede do Paysandu. Posteriormente, houve a Série B. A Série B não foi tão bacana, não foi tão legal. Houveram alguns percalços, mas o final do ano foi bom, foi proveitoso, né. Com a permanência do Paysandu no lugar onde eu peguei, assumi o clube na Série B e deixei na Série B com uma perspectiva muito melhor futura e com dois títulos conquistados. Então, o trabalho todo foi muito proveitoso. Naquele náutico que você saiu, para esse que você chegou agora, muita diferença? Muita, né. Principalmente na questão de grupo, de elenco. São pouquíssimos atletas que são remanescentes daquele ano. Mais a rapaziada que veio da base. Tem o João, o Ananias, o Jefferson, o Bruno, os goleiros. E a gente está vendo também a possibilidade de contar com outros atletas da base. Então, a equipe de apoio é a mesma. Então, também tem esse lado positivo. Trabalhar de novo com várias pessoas que já me conhecem, que eu já conheço. Trabalhar de novo com vários amigos é importante também. Faz com que o ambiente fique mais leve e que a gente se dê melhor. E trabalhar com uma direção nova, né. Que eu já conhecia a grande maioria dessas pessoas, mas não tive o prazer de trabalhar juntos. Estou voltando a trabalhar com o doutor Ivan, hoje presidente do Náutico. Já foi meu diretor na base do Náutico. Marcílio, a mesma coisa. E hoje, trabalhando mais próximo com o Eduardo Henriquez. Trabalhando com o Sérgio. Trabalhando com o Toninho Monteiro pela primeira vez. E esse processo todo de reformulação está sendo feito junto com eles. Dato, Feliz Natal. E queria que você deixasse aí sua palavra para o torcedor do Náutico, que nesse ano quase subiu, hein. Pois é, quero desejar um Feliz Natal para todos os torcedores ao Virrublos. Quem sabe um ano novo de muitas conquistas. Nós temos a consciência, né, do finalzinho do ano. Por muito pouco, o Náutico não conseguiu chegar no acesso. Eu sei que tem muita gente um pouco triste, cabisbaixa, pela frustração de não ter conquistado. Mas eu já fiz isso em outros momentos. E quero relembrar esse mesmo torcedor. Que em 2005, o Náutico passou talvez pelo pior momento da sua história. Numa perda muito significativa dentro de casa. E em 2006, o Náutico deu a volta por cima e acabou subindo. Então, a bola bateu na trave e saiu de um ano. Quem sabe ela possa bater na trave e entrar no outro. E é isso que eu desejo para todos vocês. Obrigado.